O contrabando de defensivos agrícolas gera prejuízo de bilhões de reais para a indústria nacional e para os cofres da receita, que deixa de arrecadar impostos. A Comissão de Agricultura realizou audiência pública para debater o assunto. Esse contrabando até 2009, ele se dava muito... Aquele pequeno agricultor, ela buscava na fronteira, levava no seu carro pequenininho e ali usava na lavoura. Hoje não, hoje é um crime altamente especializado, as quadrilhas estão tomando gosto por esse tipo de crime. A nossa malha rodoviária é a quarta maior malha rodoviária do mundo, no nosso país. 58% de toda a carga que passa, que é transportada no país, passam pelas rodovias federais. E é o principal modal de transporte do nosso país. Daí a importância dessa fiscalização, desse trabalho e principalmente, como disse o Danilo, a integração de todos os órgãos, de todas as agências. O representante da Polícia Federal defendeu uma mudança na lei para que o contrabando de defensivos agrícolas tenha a pena aumentada. Nós temos aqui uma situação mais nociva, que é o contrabando de agrotóxicos, com pena de 1 a 4 anos. Por outro lado, nós temos um crime que prevê um contrabando talvez menos nocivo, que não envolva segurança pública, com pena maior, de 2 a 5 anos. Então, talvez esse seja o momento para nós equilibrarmos as penas previstas para esses crimes. Questões legislativas também. Vamos sair daqui com a segurança de termos um grupo de trabalho, que vai construir uma legislação que coiba cada vez mais o contrabando, o descaminho, e as penas têm que ser majoradas. O representante do Ministério da Agricultura disse que o contrabando justifica a ação do governo em acelerar a liberação de agrotóxicos. A gente não teria esse cenário, ainda que pequeno, de contrabando de agrotóxico, se o cenário de oferta de produtos fosse adequado. É a prova, reitero, é a prova inequívoca de que o trabalho que o Estado tem feito de ofertar produtos ao agricultor está correto. Ainda que parte da sociedade queira dizer que não, está absolutamente correto.